Urinálise, urina rotina, urina tipo 1, sumário de urina, EAS, são tantos nomes para o tão conhecido exame de urina. É um exame muito solicitado pelo nefrologista, pelo clínico, até mesmo pelas especialidades cirúrgicas. É um exame simples, de baixo custo, não invasivo, mas que fornece informações muito ricas para o seu médico. Então ele analisa as características da urina, ele avalia para a gente se tem elementos anormais na urina, como presença de proteína, presença de sangue na urina. E esse exame tem uma importância muito grande no rastreio de doença renal, em especial daquelas pessoas que têm fator de risco para a doença renal, como diabetes e hipertensão arterial. Então é um exame simples e muito importante. Dá uma conferida com o seu médico se o seu exame de urina está em dia.